O corpo docente do colégio Clarice Lispector participou nesta quinta-feira de uma roda de conversa com o tema inclusão, autismo, dislexia, déficit de atenção e hiperatividade, uma vez que no dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo. Ana Paula Mucarzel é supervisora e acompanha o trabalho da equipe do colégio. Ela veio do Rio de Janeiro para o encontro, denominado a relação do professor e mediador na inclusão. Orientar o professor, orientar o mediador, ajudar a família a compreender que as dificuldades vão sendo diluídas, que a aprendizagem vai acontecendo. É muito bacana quando a gente consegue mostrar o resultado para a família. Então, quando eu venho, a gente tem já as nossas crianças aqui da escola, que eu faço a supervisão, que eu tenho os mediadores que são supervisionados por mim e nós desenvolvemos um projeto de trabalho bem específico de inclusão. Eu acompanho o mediador em sala de aula e faço as intervenções no momento em que a aula está acontecendo. Então, nós temos uma troca muito grande com a coordenação, com a direção. Muitas vezes, as escolas sinalizam para o pai, para as famílias que precisam de uma ajuda, precisam de uma orientação e os pais resistem um pouco. E a gente entende que talvez seja mais difícil esse momento que tudo começa a ser sinalizado. Porém, quanto antes as famílias se disponibilizarem, entenderem que se a escola está pedindo ajuda, a escola não está criando, porque a escola está com a criança quatro horas por dia, são 20 horas semanais. Então, se a escola está chamando, vai, vai até a escola, ouve o que a escola tem para falar, se disponibiliza, tenta ver o que seu filho precisa. E aí a gente consegue, a criança consegue se desenvolver. Nós temos várias especificidades. Hoje a gente não fala de autismo, a gente fala de espectro do autismo, porque cada um é um, mas não existe quem não se desenvolva, independente de ser autismo ou qualquer outra dificuldade. Assim como a gente tem também as dificuldades de aprendizagem, o transtorno de déficit de atenção, a dislexia. Todas essas crianças, todos esses alunos desenvolvem. Porém, é preciso um trabalho consciente, direcionado, com apoio, com uma equipe, porque a escola não consegue assumir isso sozinha. O professor, ele está aberto, mas ele não está preparado para assumir as dificuldades de determinadas crianças dentro da sala. É difícil, porque você tem um grupo dentro da sala que você precisa dar conta. Então, quando tem esse suporte, a inclusão acontece de verdade. Preocupados com os alunos, o Colégio Clarice Lispector disponibiliza uma equipe para acompanhar essas crianças e trabalhar com a inclusão. A gente orienta, conversa com a família, porque o professor em sala de aula é extremamente importante, o papel do professor, porque ele vai conseguir observar, fazer esses levantamentos, onde nós orientamos as famílias e as famílias procuram, a gente faz o encaminhamento para os devidos profissionais, o neuro, psicóloga, a psicopedagoga. Então, assim, após o diagnóstico, é interessante fazer sempre, todos sentarmos, fazer, de certa forma, reuniões pedagógicas para analisar o desenvolvimento de cada criança. A Aline é coordenadora e também já passou pela sala de aula. Agora, nessa roda de conversa, vem a oportunidade de compartilhar experiências. A agitação com frequência, quando a criança não está receptiva no grupo, quando a gente percebe que ele está afastado, de uma forma mais isolada, quando ele tem algumas situações na linguagem, O professor, ele fica muito atento a essa parte de investigar, de verificar o que ele está apresentando, os sinais que ele vem apresentando. E aí, diante dessas observações, é que nós conversamos, tanto com a família e passamos as orientações. Muitos desconhecem, mas uma mediadora é fundamental para a inclusão dos alunos, que têm essa dificuldade de interação com os demais colegas. Fico dentro da sala de aula acompanhando a criança que eu estou. Eu recebo sempre, antecipadamente, o conteúdo que a professora vai trabalhar, o planejamento semanal. Então, o que eu faço? Antes de vir para a escola, eu já antecipo com a minha criança, que eu trabalho, seja ela do aspecto autismo ou com a dislexia, depende da criança que estiver mediando, eu faço a antecipação do conteúdo com ela diariamente. O papel do mediador é, além de acompanhar a criança, levar a criança para o grupo das crianças, seja na brincadeira, seja nos jogos, seja na atividade. É uma parceria, professor, mediador, mediador e professor. Qual é a dificuldade maior que eles encontram para conseguir essa socialização? Eu acredito que seja mais o papel da linguagem. Eles não conseguem passar para o coleguinha ou para o grupo realmente ali, se ele está entendendo ou se não está entendendo, o que ele precisa, se ele precisa de ajuda. Ele não consegue, junto ali, se não tiver uma mediação, seja tanto do mediador como do professor ali, para auxiliar a linguagem dele, ele não consegue. Nem transferir, nem, às vezes, entender. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.